Viola que chora de nota em nota, pontilha pra gente sofrer Saudade que bate compasso em compasso, me faz só lembrar você Em cada frase que ecoa, bate e machuca dentro do meu peito Viola tem compaixão, de coração pra coração Traz de volta a mulher amada, escolhida a dedo, a mais cobiçada Deixar ir embora, não me convenceu Traz de volta a mulher amada, escolhida a dedo, a mais cobiçada Deixar ir embora, não me convenceu E hoje quem chora, é a Viola e eu E hoje quem chora, é a Viola e eu Deixar ir embora, não me convenceu 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 Deixar ir embora, não me convenceu